Ô minha amiga, tá sofrendo com cólica menstrual aí? Para com isso! Vamos aliviar essas dores, ninguém merece! Eu estou aqui pra passar um tratamento natural pra você pra cólica menstrual, a terrível TPM, né? Aquela irritabilidade, aquela cólica, o que você vai fazer? Tratos e essas cápsulas aqui, essas cápsulas você pode fazer uso diário. Vai tomar um comprimido de cada, depois do almoço e depois do jantar. Além de aliviar as cólicas, isso aqui também previne o envelhecimento e vitamina D. A vitamina D, além de ser excelente pra ajudar nas cólicas menstruais, previne osteoporose, sistema nervoso, pro coração, só faz muito bem. E aí você pode usar constantemente. Os extratos que a gente vai ensinar como associar, você vai tomar três dias antes da menstruação e no período menstrual. Você vai pegar aqui, que eu já misturei aqui, ó. Associou aqui, três dias antes da menstruação, você já vai começar a tomar uma colher de chá e meio copo de água ou no chá de hortelã com erva doce, três a quatro vezes por dia. No período menstrual, toma quatro vezes por dia a mesma quantidade. Uma colher de chá e meio copo de água ou no chá de hortelã com erva doce, quatro vezes por dia. Você vai ver que você vai passar um período aí muito melhor, muito mais relaxado. Agora, é muito importante, é um aviso para todas as mulheres, quem não tem o intestino que não funciona bem, piora muito as cólicas menstruais. Se o seu intestino não funciona bem, uma dica aí, ó. Além de tomar tudo isso aqui, é muito importante ter um bom funcionamento intestinal. Você pega quatro ameixas pretas, meio mamão, um pote de iogurte, aquele zero, uma colher de sopa de psyllium em pó, bate e toma todo dia de manhã para ter um bom funcionamento intestinal, porque isso é fundamental. Tem um monte de mulheres que não tem um bom funcionamento intestinal e aumenta muito mais as cólicas. E fora isso, mexe com humor, a pessoa fica muito mais irritada e tem envelhecimento. Quando o seu intestino funciona bem, você não elimina as toxinas. Então, se o seu intestino funcionar bem, quatro ameixas pretas, meio mamãozinho, um pote de iogurte zero, uma colher de sopa de psyllium, farinha, bate e toma todo dia de manhã. E, voltando de novo, os extratos fluidos aqui que você vai tomar. Erva de São João, 100 ml de extrato fluido. Agoniada, 100 ml. Funcho, 100 ml. Anis estrelado, 100 ml. Calêndroa, 100 ml. E, por último, a babosa, 100 ml. Misturou tudo aqui. Isso aqui não estraga, você pode guardar depois de pronto até dois anos. Três dias antes da menstruação, uma colher de chá em pouco de água ou no chá de hortelã com erva doce, três a quatro vezes por dia. E, no período menstrual, quatro vezes por dia. E fazer uso constante de vitamina D com óleo de prima depois do almoço e depois do jantar. Você quer saber onde encontrar esses produtos? Manda uma mensagem para a gente. De qualquer lugar do Brasil, você pode receber aí na sua casa. Só mandar uma mensagem, o WhatsApp, pelo 011-99162-9753. 011-99162-9753. Se preferir, pode ligar para 011-2950-2304. 011-2950-2304. Ninguém merece ficar com dores aí, não. Sofrendo para quê? Se cuida. Você já conhece o meu canal no YouTube? Ainda não? Vai lá. Se inscreva. Tem tantas dicas legais lá para você de alimentação, de rejuvenescimento, tratamento de saúde natural, de alimentação. Tem várias dicas muito legais. Entra lá. Canal André Rezende no YouTube e se inscreva. Um abraço a todos e até a próxima dica.